Enfim galera, Hopt League está gratuito e a gente vai testar aqui no meu PC e para ver como que ele vai rodar. As configurações do meu PC é uma GTX 750 Ti de 1GB de VRAM, 8GB de memória RAM e um processador que é o Atlon 5350 de 4 núcleos, mas sem nenhum thread. Ele tem uma frequência bem baixa e é sim considerável um CPU fraco, um CPU que não é dedicado para games, mas eu vou ligar aqui as médias de 0% e 1% LOW para a gente acompanhar como que anda o jogo. Só vou abaixar um pouco esse volume aqui, a gente já vai mostrar aqui como que está a questão de gráfico e tudo mais. O objetivo é apenas a gente testar. É a primeira vez que eu vou jogar esse jogo na minha vida, eu confesso que eu sempre fiquei meio assim né, a gente olha o jogo e pensa, será que esse jogo é divertido? Mas aparentemente o jogo é legalzinho para você jogar com seus amigos aí. E se por acaso esse jogo rodar em live, que eu acredito que vá rodar em 60 FPS, pelo menos em HD, a gente pode montar um time aqui pessoal do canal aí aqui ó, quem quiser jogar, entra no Discord e vamos jogar né. Mas vamos lá, vou mostrar aqui as configurações que eu estou rodando no jogo tá, antes que acabe aqui a partida. Full HD, tela cheia, segurança vertical está desativada e eu coloquei aqui cara, tudo para desempenho. Você tem como colocar aqui em qualidade e desativei tudo. Quando eu instalei o jogo, simplesmente ele abriu com tudo no talo, quer dizer, não tudo né, algumas coisas deram no alto. E rodou muito bem cara, e tá se mantendo muito bem por sinal. Eu vou ligar novas médias aqui, para a gente acompanhar. Por enquanto está na média de 74 e a mínima foi 57 agora. Por que cara? Como eu falo, o uso do CPU tá na casa dos 60%. Como é um CPU fraco, tem poucos núcleos. Quando ele chega aí no pico de quase 100%, acontece e agora dá algumas travadas. A placa de vídeo está quase estourando seus 1GB de VRAM, mas por enquanto está de boa. Se ela começar a consumir memória RAM, aí a gente vai ter sérios problemas, porque o jogo está consumindo 5GB de memória RAM. E eu não estou tão preocupado aqui em jogar cara, só estou preocupado realmente em fazer o teste para vocês né. E já já vou subir os gráficos aqui também. Mas cara, eu estou realmente surpreso. Eu confesso que quando eu li os requisitos dos memes, eu achava que o jogo não ia rodar assim, pelo menos uns 30 FPS. E cara, eu estou realmente surpreso. Por isso que eu falo cara, esse Windows 10 Lite é muito, muito bom velho. Eu sempre vou ressaltar que ele é muito, muito bom. Então, está consumindo bem pouco dos recursos do meu PC. E o Frametime também está liso. Sempre fica quase liso o possível, poucos spikes. Olha aí, agora dei um. Isso aí é que atrapalha de vez em quando, tá. Mas, não está atrapalhando para mim jogar, isso que é importante. Está muito, muito bom cara, muito bom mesmo. Eu jogo mesmo, praticamente tudo no mínimo né. Mas, está em Full HD né, isso que importa. Basta saber jogar agora. Isso aqui é um jogo divertido para você jogar com seus amigos cara, sozinho ou sei lá velho. Porque daí é aquela galera bloqueando, gritando né, os fanáticos por futebol. Mas, vamos ver cara. E o pessoal que está perguntando se o jogo vai vir para o GeForce, não. Talvez, talvez tá. As chances não são altas nem muito baixas. A gente vai ficar sabendo na quinta-feira, que é o dia que entra jogos no catálogo. Mas, aí eu acredito, na minha opinião, que venha né. Eu não sei nem qual lado que eu faço o gol velho. Acho que é ali né, que eu sou o time vermelho. Estão ganhando ainda, eu não estou nem jogando. Quem vê, eu sou o Zidane, o Roberto Carlos da vida. Vai estar rodando muito bem cara. As médias ainda se mantendo é 82 FPS, a mínima foi para 20... 56, então está tranquilo cara. Está tranquilo mesmo, o uso da VRAM está subindo cara. O uso da VRAM está subindo. Eu nem estou prestando atenção no jogo, estou só olhando as estatísticas. A frequência da placa de vídeo, acho que ela está no máximo, 1150 MHz. Então, está tranquilo. A frequência da VRAM está em 2700. Temperatura é muito safe né, tanto do CPU quanto da GPU. Está muito rodável cara, muito rodável mesmo. Tá, antes de acabar a partida, vamos colocar aqui tudo no máximo, para vocês verem como o jogo é legal. Alta qualidade, alta qualidade, só não vai travar né filho. E alta qualidade, aplicar. O jogo ficou bem mais bonito né. Ainda assim está rodando a casa do Z60 FPS, liguei de novo as médias. Agora deu uma caidinha né. O uso da GPU quase em 100%, então até que o Atil está conseguindo, mas ainda assim é um gargalho de CPU, é nítido isso. Se eu tivesse um i3 aqui e um i5, já dava conta. Agora olha como é que o frame time está mais ocioso. Já não está tão fluido assim. Por incrível que pareça o uso de VRAM diminuiu cara, eu não entendo isso. Já que eu subi todos os gráficos. Mas tá, tá bom cara, se eu não fosse, se eu for fazer uma live stream por acaso nessa qualidade, lógico que vai pesar né, mas... Meu PC está dando conta cara, eu realmente achei que não ia dar conta não. Muito bom mesmo cara. Fiquei surpreso com o PC de mais ou menos 500 conto velho, muito bom mesmo. E rodou, legal. Estou surpreso, estou de parabéns com o meu PC cara. Pelo menos esse jogo aqui né. Então é isso galera, o teste foi esse. A gente conseguiu até ganhar o jogo. Não fiz nada né, nem gol fiz. Até porque eu estou aprendendo a jogar né cara. É isso aí pessoal. Se você quiser mais testes é só se inscrever no canal e assim que o jogo for lançado. Caso ele seja lançado pelo GeForce não, com certeza eu vou trazer testes aí no canal. Jogando pelo GeForce não, pra gente ver delay né cara. Com certeza vai ser muito ruim jogar com delay esse jogo aqui. Mas né, vamos lá. Beleza galera, um grande abraço. Até mais e meu PC rodou cara, finalmente. Até mais e falou.